Vem, tchutchuca, senta aqui pro furadão Eu quero ter você pra mim Pra te pegar a noite toda O clima esquenta no motel Nós dois na cama, tiram a céu Eu quero é sentar No teu colo eu vou deslizar E pelada eu vou te mastocar Essa noite vamos barolar Transa louca I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind Time is right to explain the due time All I remember Time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day Eu quero é sentar No teu colo eu vou deslizar E pelada eu vou te mastocar Essa noite vamos barolar Transa louca Eu quero ter você pra mim Pra te pegar a noite toda O clima esquenta no motel Nós dois na cama, tiram a céu Eu quero é sentar No teu colo eu vou deslizar E pelada eu vou te mastocar E pelada eu vou te mastocar Essa noite vamos barolar Transa louca Transa louca I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind Time is right to explain the due time All I remember Time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day Eu quero é sentar No teu colo eu vou deslizar E pelada eu vou te mastocar Essa noite vamos barolar Transa louca Podem me contar quais são seus medos, seus sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso eu deixo pra depois JCDs A qualidade dos paredões Jaracaju Sergipe Eu quero é sentar E achar no teu corpo inteiro Posso descrever nas minhas letras Poemas inspirados em nós dois Bem que daria um filme um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me encaixar de comércio ou bilão Amendo ou suspense o que sente o coração Em nome da de Oliveira Produções São music digital É um arranhada, furacão Pra tocar no seu São João A tua mesa vai Pode me contar quais são seus medos, seus sonhos, fetiches, desejos Podemos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso eu deixo pra depois Eu quero me perder Me encontrar e me encontrar e me achar no teu corpo inteiro Posso descrever nas minhas letras Poemas inspirados em nós dois Bem que daria um filme um romance Talvez uma ficção Talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas Por falta de ação Por falta de ação E vem, vem, vem O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro Enfeiti só esse baqueiro Eu fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim A rochadeira é desmantelo, telô Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinha no teu beijo, beijo Meu vaqueirinho é bom demais Amar você, você me amar A rochadeira é desmantelo, telô Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinha no teu beijo, beijo Meu vaqueirinho é bom demais Amar você, você me amar O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse baqueiro Eu fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim E toda vaquejada é assim Eu perdidinha no teu beijo, beijo Meu vaqueirinho é bom demais Amar você, você me amar Eu e você dançando a noite toda 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 Meu pegueirinho é um beijo Meu vaqueirinho é bom demais Amar você, você me amar A rochadeira é desmantelo Essa música aqui É especialmente pra aquele amigo Amostradinho Só porque tem um paredão Mas toma cacete de um abobe Se liga só É amostradinho Porque tem um paredão Dois graves de doze Se achando um bozão Quatro cornetas Alto falantezinho Quando encontro a Bob Toma aquele cacetinho Solta o médio E balança o grado Eu gostei assim Amostradinho Eu gostei assim Amostradinho Eu gostei assim Amostradinho Eu gostei assim Amostradinho Amostradinho É amostradinho Porque tem um paredão Dois graves de doze E se achando um bozão Quatro cornetas Veste Alto falantezinho Quando encontro a bob Quando encontro a bob Toma aquele cacetinho Solta o médio E balança o grado J.C.D.s da qualidade dos paredões de aracajú sergito J.C.D.s da qualidade dos paredões de aracajú sergito Viverou a sua passagem Viva de sua desgraça Viva de sua desgraça Viva de sua desgraça Amostradinho Viva de sua desgraça Fir momento Nós passou várias dificuldades na vida Atençado E hoje, pelo открывo dinheiro nós morro João Anarmo Nós trabalha com Equipe Estamos falando Fui É Nós já passamos várias dificuldades na vida tá ligado Paga se quiser me ver Fiquei brilhando uma semana Paga se quiser me ver Trabalho pra caralho pra cá onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mansão que o cabelo encontrou Calma aí, calma aí, calma aí Bagulho tá mó calor, mané Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Agora sim Mas Marola como pode Fiquei milionário Antes dos vinte e seis anos Vou deixar meus cria-forte Não vai ter jeito, vamos Vem lá, irmão Marola 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 Vamos Marola 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 Paga se quiser me ver Fiquei em bilhão numa semana Paga se quiser me ver Trabalho pra caralho pra cá onde eu tô Não é na verdade Tem que ver a mansão que o cabelo encontrou Calma aí, calma aí, calma aí Bagulho tá mó calor, mané Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Ah, agora sim Mas barola como pode JCBs, a qualidade dos paredões de Aracaju Sergipe Vou deixar meus cria fortes Não vai ter jeito pra um vilagem Vamos barola, barola, barola Vamos barola, barola, barola Olha, eu gosto quando cê me olha Me firme, eu tô virando o star Do seu cinema particular JCBs, a qualidade dos paredões de Aracaju Sergipe Desaparece, eu quero mais, baby Sem flecha é só os natural, baby O sol na pele surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando sarrada Ele 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 me dando sarrada Olha, eu gosto quando cê me olha Me firme, eu tô virando o star Do seu cinema particular A lua Desaparece, eu quero mais, baby Sem flecha é só os natural, baby O sol na pele surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando sarrada Quem quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando sarrada Carreta do doutor GT CDs Beta 7 rastreamento Tamo junto! O arraia da furacão que vai bater no parê Até o ponto eu sonhei Que tava na Bahia Lotado de novinha Curtindo meu arraia E tem morena Loura e a ruivinha Tomando Com caninha Tudo doida pra sentar Então, como é que é? Vem cá novinha dançar Não é arraia da furacão Todas elas vão sentar Vem cá novinha dançar Até se acabar Não é arraia da furacão Todas elas vão sentar Vem cá novinha dançar Até se acabar Uma arraia da furacão Todas elas vão sentar Vem cá novinha dançar Até se acabar Uma arraia da furacão Todas elas vão sentar Uma arraia da furacão E vai bater no parê Da o ponto que eu sonhei, que tava na Bahia, lotado de novinha, curtindo o meu arraga E tem morena, loira e a ruivinha, tomando por caminha, tudo doida pra sentar Então, como é que é? Vem cá, novinha, dança pra se acabar, vai a da furacão, todas elas vão sentar Vem cá, novinha, dança pra se acabar, vai a da furacão, todas elas vão sentar Vem cá, novinha, dança pra se acabar, vai a da furacão, todas elas vão sentar Vem cá, novinha, dança pra se acabar, vai a da furacão, todas elas vão sentar Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci JCDs, a qualidade dos paredões de Aracaju Sergipe A verdade é que eu vivo a sonhar Me perdoa, não fui santa Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim, eu só te amei Não vai doer, volta comigo, amor Volta, volta, vai E seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Me perdoa, não fui santa Esse é meu último pedido, amor Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim, eu só te amei Não vai doer, volta comigo, amor Volta, 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 vai E seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade JCDs, a qualidade dos paredões de Aracaju Sergipe Tentei ligar, mas eu tô bloqueado Um pouco chapado e pensando nela Minha intenção era fazer o estrago Mas pra todo lado eu olho e vejo ela JCDs, a qualidade dos paredões de Aracaju Sergipe Formando meu cigarro, é tão me apaixonado Quando eu cheguei, já saquei o movimento O pau quebrando lá dentro, agora tá explicado Minha ex, viru puta Só não viru que ex, eu não gosto de disputa Minha ex, viru puta Só não viru que ex, eu não gosto de disputa Minha ex, viru puta Só não viru que ex, eu não gosto de disputa Minha ex, viru puta Só não viru que ex, eu não gosto de disputa Em nome da de Oliveira Produções Só não viru que ex, eu não gosto de disputa Isaac Newton, velhinha CDs Hamburgueria Chapa Quente Tamo junto Tentei ligar, mas eu tô bloqueado Tentei um pouco chupado e pensando dela A intenção era fazer o estrago Mas pra todo lado eu olho e vejo ela Peguei o cavalo e tudo de rea do lado Fui fumando meu cigarro, o etão me apaixonado Quando eu cheguei já saquei o movimento O pau quebrando lá dentro, agora tá explicado Minha ex, minha puta, só não virou que é Eu não gosto de disputa Minha ex, minha puta, só não virou que é Minha ex, minha puta, só não virou que é Eu não gosto de disputa Minha ex, minha puta, só não virou que é Eu não gosto de disputa De cabelo preto, de chapéu e bota Do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher Corre, vaquejada, dança, forró e toma JCDs, a qualidade dos paredões de Aracaju Sergipe É maravilhosa Bonita e cheirosa Maravilhosa Ah, ah, ah Ou boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Ou boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Em nome da de Oliveira Produções Ah, ah, ah É maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Ou boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Ou boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar J.C.D.S. A qualidade dos paredões Geracazu Sergipe Alô, fofo, C.D.S. Paredão, pegação C.D.S. C.D.S. Passova, C.D.S. Tamo junto Nunca notou esse tempo E eu jurando que era eu Vendo do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi a última vez J.C.D.S. A qualidade dos paredões Geracazu Sergipe Eu fui fiel Você com outra Em um motel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vai nada Saia da minha casa Oh, coração de osso Todo cachorro é dono Você não vai nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vai nada Saia da minha casa Oh, coração de osso Todo cachorro é dono Você não vai nada Saia da minha casa Oh, coração de osso